Bem pessoal, eu tenho notícia do vaqueiro Pirulipo, segundo um amigo que me passou o vaqueiro Pirulipo, né? Como todos já sabem, ele sofreu um acidente no dia da pega de boi, na carreira do boi salgadinho E o acidente foi o seguinte, né? Entrou uma farfa de alguns centímetros na região, próximo ao olho do vaqueiro E abaixa, Pirulipo Tem que colocar só, né? Aqui está uma imagem da farfa que entrou na região do olho do vaqueiro Pirulipo Vejam só Podem olhar que o objeto é grande, né? Bem pessoal, o vaqueiro Pirulipo está sob cuidado, né? E passou em cirurgia Para tirar, né? Esse pedaço de pau que estava alojado Bem pessoal, o vaqueiro Pirulipo se encontra descansando, né? Eu fiquei sabendo que ele ficou alguns dias sem poder retirar o objeto Pois estava muito inchado e não poderia fazer a cirurgia Sem que desinchasse o local E acredito que ele esteja sob cuidados médicos E descansando, né pessoal? Obrigado pela atenção Fui Obrigado por assistir! Obrigado.